Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó, docer, filó, mas os meus pés andam nas últimas, filó. É micose, é calo, é isso, é aquilo, é pé ressecado, enfim, gente, mas micose, fungos, né, e calos, até dói, cheios de bactérias, não é verdade? Hoje a receita é maravilhosa e vai te ajudar bastante. Tem um segredinho que tu passa aí, deixa em cima também pra dormir, que é surreal, de tão bom que é. A receita está incrível, já enche o vídeo de joinha, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque coisas de filó tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode sim mudar a sua também. Olha só, não se esqueça de compartilhar também no seu Facebook e nos grupos de WhatsApp. Você vai precisar aí de dois comprimidinhos de aspirina, ó, macetadinhos. Pega aí o teu negocinho de fazer temperinho e macete duas aspirinas. Você vai colocar em um recipiente de vidro, certo? E aí você vai precisar do suco de meio limão espremido. Opa, peraí que o trem tá caindo aqui. Meio limão espremido, certo? Você vai precisar também de um pouquinho de água pra dissolver. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Peraí que eu vou pegar que eu não pus aqui. Espera só um minutinho que eu já volto. Fica esperando aí, você não desiste não, peraí. Ih, voltei! Quase caí da cadeira. Eu tinha esquecido, tipo, um pouquinho aqui de água. E eu não gosto de cortar vídeo, então fui pegar. Quase caí, mas já tô vivo aqui. Voltei, visse? Olha só, coloquei o limão, coloquei a aspirina. Agora eu vou pôr um pinguim de água pra dar uma misturadinha, porque o limão é forte, né? E aí, ó, temos aqui uma mistura. O que que você deve fazer? Você vai pegar um algodãozinho, vai embebedar aqui nesse liquidozinho e vai colocar em cima da sua unha que tem micose. Ou em cima do calo, ou em cima daquela unha que está bem prejudicada. Você vai deixar agir ali de 20 a 30 minutinhos. Vai lavar, bem lavadinho. E aí você vai pôr ali Vick Vaporub, que você acha em farmácias, certo? Vick Vaporub. E vai dormir. Você deve fazer essa receita. Olha, acho que três vezes na semana vai ser incrível. Com certeza, três vezes na semana já vai te ajudar bastante até sumir. Agora o Vick Vaporub, você pode usar ele todas as noites, gente. O Vick Vaporub, ele tem uma ação refrescante e ele ajuda a cicatrizar também. Eu não sei o porquê que ele ajuda a cicatrizar. E ele também, se você estiver com aquele local doendo, por ele ter uma ação refrescante, ele meio que dá uma anestesiada. É impressionante o poder do Vick Vaporub. Por exemplo, você foi na manicura, ela deu uma beliscadinha, arrancou um bifinho, você chega em casa e coloca um pouquinho de Vick Vaporub. Você já vai sentir um alívio imediato. Gostou da dica? Amou a receita? Gostou que quase que eu caí da cadeira? É assim mesmo? A gente faz ao vivo? Enche de like, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Não se esqueça de compartilhar agora no seu Facebook e nos seus grupos de WhatsApp. Falando em Facebook, o meu está Coisas de Filó. Minha página Coisas de Filó está bombando graças a vocês. O meu Instagram é Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial. Quem não está seguindo, está perdendo, porque a gente se diverte demais no feed e nos stories. E diz aqui nos comentários se você sofre com micose, com calos, com pés ressecados. Não esqueça também de dizer de onde você está me assistindo, cidade, país ou estado, que eu quero sempre te conhecer melhor. Se inscreva, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Eu amo vocês demais da conta. Viu? Se a gente se diverte demais junto, né? Bye!